Os latidos chamam a atenção de moradores de casas vizinhas. Ainda é dia nesta imagem feita de um celular. Quando anoitece, a situação é a mesma. O barulho dos cães continua. Uivos e latidos que mais parecem pedidos de socorro. Segundo denúncia de vizinhos, o dono da casa se mudou há cerca de seis meses, deixando para trás dez cães. Neste vídeo, contamos nove cachorros de médio porte. E a gente aqui estava dando comida para eles jogando lá do prédio. Aqui, a gente parece, olhando, que realmente essa casa estava abandonada há algum tempo. Está bem suja a porta aqui. A gente olhou até que próximo ao portão, na entrada dessa casa, também está sujo do lado de dentro. E as imagens de cima mostram a quantidade de lixo e a forma precária que esses animais estavam vivendo. A gente teve a informação que o dono da casa está aqui. Então, a gente vai bater para ver se ele atende e para ver se a gente escuta algum animal. Porque daqui de fora, até agora, a gente não escutou nada. Olha, a gente não escuta nenhum animal, tá? Mais cedo, antes da gente começar a gravar, escutamos um cachorrinho latir. A gente sabe que é um cachorro menor, pelo tipo do latir do cão. E os moradores disseram que realmente tinha um pincher aqui. Agora, nem isso. Depois que mostramos o caso na Record TV Goiás, os cães foram retirados da casa. Mas agora, as pessoas que fizeram a denúncia temem que os animais tenham sido abandonados em outro lugar. Ou pior, que tenham sido mortos. Esse é o nosso medo, porque eles sumiram dia à noite, de madrugada, sumiram. Nós viemos em um dos prédios que fica justamente ao lado de onde esses animais estavam. Lá na frente, a gente vai mostrar um muro onde tem um buraco. Aquele buraco lhe dá acesso para uma casa e que seria também do mesmo dono. A gente não conseguiu contato com esse dono, que segundo os moradores, estava sim aqui no momento em que a nossa equipe chegou. Inclusive, o outro cachorro que também amanheceu por aqui, uma pincher, desapareceu. Agora, os moradores querem saber para onde esses animais foram levados, se eles estão bem e qual a resposta que o dono desse imóvel, que está abandonado há cerca de seis meses, tem para dar sobre essa situação.